Olá, meus amigos, professor Nilton Carlos Coutinho com uma dica de direito ambiental para sua OAB. A dica de hoje é sobre a LP da Liló. O que é a LP da Liló? São as três licenças que nós temos no procedimento de licenciamento ambiental. Lembra? Toda vez que eu tenho um empreendimento que potencialmente possa causar significativa degradação ambiental, eu preciso ter um estudo prévio de impacto ambiental e, na sequência, o procedimento de licenciamento ambiental. A primeira licença que eu preciso é a minha licença prévia, que vai definir a localização desse empreendimento. Uma vez concedida essa licença prévia, eu passo para uma segunda licença, que é a minha licença de instalação, relacionada à construção, qual equipamento que eu vou utilizar, quais produtos, quais materiais que eu vou utilizar na construção. Depois que eu terminei a construção do meu empreendimento, eu preciso de uma terceira licença, que é a minha licença de funcionamento, para efetivamente começar a trabalhar, começar a atuar na área que eu pretendo. Minha licença de operação. Onde está isso, professor? Põe na tela resolução CONAMA 237, lá no artigo oitavo. Eu tenho a LP da Liló, que eu mencionei para vocês. Então fica a dica aqui para vocês. Licença prévia, fase preliminar, fase de planejamento, fase relacionada à localização, concepção, como que eu pretendo, qual que é o meu planejamento, qual que é a minha ideia em relação àquele empreendimento. Consegui a licença prévia? Licença de instalação relacionada à construção, à instalação do empreendimento, de acordo com as especificações que foram definidas aí nos planos, nos programas e nos projetos aprovados. E, por fim, a minha licença de operação, que me permite efetivamente o início da atividade, ok? Dica rápida, mas importante, não se esqueça dessa sequência, ok? Professor Newton Carlos Coutinho se despedindo. Abraços e bons estudos a todos.